A Onodera americana acaba de lançar duas novas tecnologias em tratamento a laser. O Power Skin, que promove o rejuvenescimento facial, e o Onodepil, que é um tratamento de depilação a laser. No coquetel de lançamento, a presença do ator Rafael Zulu. O rejuvenescimento facial, técnicas exclusivas e rasante de ator global. É a Onodera americana que sempre inova para as clientes, né, Aline? Tem que inovar, né, Wagner? As clientes já esperam, porque no primeiro semestre de todo ano a gente oferece um lançamento facial, que é a época propícia, né, para cuidar da face, menos incidência de raios solares. E lógico que a gente tem que trazer uma tecnologia de ponta dos Estados Unidos com uma presença nobre, com a do Rafael Zulu, né? Para dar aquele brilho. A gente percebeu, assim, que as clientes, elas estão surpresas com tanta tecnologia, com tanta novidade, mas principalmente, assim, que elas são fiéis aos tratamentos, né? São, são bastante. Elas frequentam e fazem todos os protocolos em dia e quando vem algo novo, elas ficam ansiosas para ver o que mais que tem, porque é como a gente brinca, né? Existem as ratas de academia, existem as ratas de clínicas estéticas. Sempre que é mais, sempre que é uma novidade, começa a ver os resultados aí, que é algo inovador, que apresenta resultado mais rápido. Então, ficam todas alvoraçadas esperando. A Multiplataforma é um lançamento brasileiro com várias tecnologias, tanto dos Estados Unidos, quanto de Israel, da Coreia. E aí, isso traz benefícios aos nossos clientes. Esses benefícios em relação à aplicação, a tempo de recuperação, a tecnologia e eficácia também dos tratamentos. Foi muito bom a gente poder frequentar, conhecer lugares nobres e ser recebido de uma maneira tão carinhosa por vocês, pela imprensa, pela proprietária, pelas pessoas do hotel, em todos os sentidos, muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. A gente sabe o que é um local de beleza, de estética? O homem também tem que se cuidar? Ora, como não? Você aí, todo bonitão, se cuidando? Óbvio que tem e eu não vou dizer que eu não me cuido, obviamente que eu me cuido também. Tenho os meus relaxamentos, porque eu acho que o homem é um pouco mais tranquilo em relação a isso. Só que eu me cuido e me cuido muito, até porque a profissão da gente, ela exige a televisão, ela é muito cruel em relação à falta de cuidado, né? Não vou nem falar da beleza, mas a falta de cuidado. Então, eu como homem me cuido. E confesso que foi um personagem que eu fiz na novela Tititi, que ele cuidava, trabalhava com moda. Ele que me fez abrir mais a cabeça para esse cuidado com o corpo, cuidado com a pele. Sou um cara que, sinceramente, eu me cuido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho